Salve aí galera, então hoje eu tô aqui em São Paulo, eu e o Alec Não dá pra ver seu rosto, cara, levanta o boné Então hoje nós veio aqui em São Paulo, né, que nós vai gravar com um ceguinho, mano O cara é cego, sério, mano, sem zoeira mesmo Aí nós vai fazer uma zoeira aí com ele e tal É o Geraldo Mangela Feliz com esse avião por perto, ai Que morena, gente Ela é loura E eu sou daltônico Já ouviu falar esse nome? Ele também não viu E aí, mano, beleza? E aí, Alec E aí, seu teu pai, bichão É o Tony Hawks aí, mano Aê galera, cheguei aqui onde tá o ceguinho lá A Juliana chegou, eu tava sentado assim A Juliana chegou atrás de mim, pôs a mão no outro Adivinha quem é, Magela Eu vi ele, mas ele não viu eu Eu conheço vocês só de vista, mas agora Pessoalmente é um encontro legal porque é zoeira e seguim A gente podia fazer uma ideia Eu ia mudar pra Goiás e montar uma turma sertaneja E aí, faz tempo que você tá aí? Eu olhei errado o número aqui E passei com o seu endereço errado Era 885, eu passei pra ele 185 A gente vai ser doido demais Aquele tanto de funilho Mas você comenta a coceira depois Você viu? Aquele que dá uma coceira, pôs O cabrão fica doido É, ela ficou pelotada assim, ó Vai ser uma tábua hebraica É, é tão pequena que você nem vê ela Que mancada, ó Tá curtindo aí, Alec? A natureza? Estamos aqui num parque aqui, galera Da hora, hein? Vamos ver o que ele vai gravar pra ele ali, tá ligado? Umas ideias lá Olha pra câmera, eu tô filmando Aqui, ó Ah, você aí? Ah, não adianta nada olhar não, meu filho Pronto, já sentei Sentou não que tu... Sentou não? Então... Sua voz tá vindo de cima Eu tava de bananeira Eu tava de bananeira Olho no olho Seguim com o Zói As ideias, meu irmão Salve aí, galera Hardcore E aquela ideia maluca Fazia conhecer você Eu te agradeço Realmente essa ideia de você fazer stand-up Assim como o Inversione Clunes É mais uma coisa bacana Porque, além das maluquias Você pode criar textos de stand-up Tudo aquilo que acontece com os adolescentes E arrebentar a boca do balão, né? Pô, vai deixar no vácuo, né, irmão? Hein? Vai deixar no vácuo Ah, como é que é deixar no vácuo? Dá um toque aí, velho Como é que eu toque? Eu sei lá como é que eu toco, não tô vendo Como é que põe com a mão assim? Assim? Ah... Aí, galera, o primeiro desafio aqui, ó Vai ser andar de bicicleta na garupa do seguim E aí, como não tem garupa, você vai sentado na roda Tá vendo a direção aqui, né? Esse saco, qual que é o freio? Deixa eu ver É os dois, né? É o que parar? É, exatamente, é o que parar Ah, não, aqui Preino antes dos desafios Oi, mãe, já dá pra ir de boa Esse que sabe andar de bicicleta de hoje fechado, velho Ah, não é porque eu não vi a foto que você tirou E aí, menina, obrigado pela bicicleta, tá? É nóis, pegamos a bicicleta da menina aqui no par Pede ali pra ele Eu tirei pra vocês É um, dois e já Deixa eu ver se ficou bom Como que cego, mano, que bengala Bengala é o mascote dele Eu sou cego, sou cego do Paraguai É uma vassoura agora Isso aqui é um cego bruxa, cara Parabéns pelo casal, hein, mano Não, quem vir de longe já lavou a espalda Jogar uma cesta aí, mano Hoje é cesta mesmo, né? Pra, pra, pra cesta É sua vez Sua vez agora Me dá a bola Tá na sua frente Mostra pra vocês como é que eu sou um homem de visão Um, dois e... Oi! Agora aqui, o que que ele vai fazer aqui? Explica, galera Ele vai chutar pro gol lá Vamos ver, eu vou ser o goleiro Vai narrando aí, vai Falando qualquer coisa Espectadores Espectadores agora Agora estamos com os olhos goleiros Olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha o gol, olha o gol Tá na sua frente aí Tá bom? Ó, pessoal É, só zero Foi gol? Finalidade máxima É agora Olha o gol, olha o gol 2 a 0 na série Para o 20 pontos Essa pós-temporada Mesmo não sendo inspirador Agora ele vai continuar Errou! Um salve! É, eu quero ver De costa pro gol, vai Beleza Vou chutar Vou chutar Vai, vai Vai, vai Bate Bate Agora Bateu, né? Agora Agora Vira Vai Ai Tá em todo Cadê o zé? Cadê o zé? Cadê o zé? É, ó galera Agora o desafio é eu Consegue guiar eu E eu vou envendado, hein Exatamente de uma tarde de cego. Pior que é difícil fechar esse olho, mas vamos lá, né? Deixa eu ver. As pessoas ao invés de deixar que eu seguro no braço delas, elas pegam no meu braço e saem puxando, levantando, como se tivesse medo de eu fugir. Então agora assim, como todo cego, você segura aqui, tá certo? Da onde? No braço. Isso aqui é braço, viu? Ah, sim. Espera aí. Vambora? É o seguinte, ó. De hora que eu vou saber onde está o degrau. Quando você vê que é assim, é porque eu estou descendo. Ah, é. Desceu. Desceu, mais um. Mais um. Mais um. Mais outro. Mais outro. Mais outro. Gente! Nossa, isso vai ser uma brincadeira. Mais um. Mais um. Mais um. Experiência da hora é essa, véi. É? Ô, ceguinho, você não pode emprestar 50 reais pra mim, ó? Quando você ver eu, pode cobrar. Quando eu te vi, né? Vou não, porque vai demorar. Mãe. Ai, que emoção. Tudo bem? Tiro? Isso, vai. Meu braço é de selfie. Ali, nós estamos ali com a esposa dele. É sua esposa ali? Qual? A loira. A loira? Por que? Você tem mais de uma? Não. Não, não. Só uma. Você é a esposa dele, então? Você não pode dizer que o amor é cego. Eu sempre quis falar isso, mano. Mas ela tem uma grande vantagem, porque ela nunca vai me ver olhando pra outra mulher. Se compensar, você pode me trair na minha frente. É o corno cego. Da hora, Alec. Da hora. Hoje já vai gravar um vídeo aqui com bebidas. Você bebe? Mas você bebe bastante, que nem vê o cheiro do álcool, né? Então, galera, vamos fazer um desafio aqui pro ceguinho agora, a gente experimentar além dessa pinga, que é a minha famosa, não vou falar a cor. Uma pinga? É. Tem uma que é a minha favorita. Ah, é? Se eu gostar, eu levo ela. E tem essa aqui que tá agora lançamento aqui. Você tá me mostrando? Já já eu vou contar pra vocês. Então, o desafio é você beber um gole de alguma e vai descobrir que cor que é. Que cor que é? É. Tá bom, então. Vamos lá, gente. Ó, a primeira, hein, mano? Aqui. Hum! O negócio tá bom. Você poderia ter colocado mais, viu? A cor? É. Meio rosado. Meio rosado? Essa é azul. Que eu mais gosto. É? Não, mas muito gostosa. Muito boa. É, ó. Tá da cor, dá pra ver o que você bebeu. Ah, é? Você lembra que cor? Eu falei, você é cego, não é surdo. Putz grila. Será que eu tô com Alzheimer? Outra cor aqui. É azul também. Não? Essa é vermelha. É que eu descobri só com cheiro. Você vai ver o cheiro. Será? Tá vendo o cheiro? De milho. É verde? É amarelo. Ah, não. É que o milho que eu comprei, ela veio amarelo. Ah, mano. Você sabia que era verde? Ah, nem eu... Então você tá mentindo. Não, gostosa. Qual que você mais gostou? Não, essa aqui, ó. Docinho, ó. Essa? Marrom? E é isso aí, galera. E se vocês querem comprar, acessa o link aí, ó. E agora, qual que você vai querer pra levar pra casa aí? Toma aí, ó. Vai levar azul. Ai, que maravilha. Gostaram? Como é que é essa? Gostaram? É azul. Vai lá no site, vai lá no canal dele e encomenda. Você recomenda a pinga azul? Claro que eu recomendo. Eu recomendo todas. Mas você tá recomendando a amarela. Você tá segurando a amarela, cara. É tudo de menor, não pode beber. Você pode, mano. Pode experimentar aí, ó. Seguinho também tem canal aí. Não vamos esquecer lá onde se inscrever. Youtube.com barra Magela Seguinho. Magela Seguinho. O seu teclado é em hebraico? Não, não, não. Como é que é? Não, não é em braico. Ele tem o comando de voz. Tem o celular. Aqui, olha só. Cinquenta reais, Brasília. Cinquenta reais, Brasília. Deixa eu ver. Só tem cinquenta, o Seguinho. Tá cheio de dinheiro. Tá vendo, já? Pra roubar o Seguinho já, né? Reais, Brasília. Pronto. Vamos aguardar esse dinheiro. Vamos aguardar, não. Tá faltando nota aqui. Não, não. Como é que é? O Zói sacaneando o cego. Vai e não vai. Aí, olha. Então, qualquer dia eu até levo você lá no cinema, né, amor? Sim. Você vai assistir um filme? Pergunta ali o que você quer saber pro Seguinho ali, ó. Já tá indo embora, né? O Alex, quando fuma, ele também fica cego. Ele anda assim, ó. Google o meu canal logo. Falou, mano. Até mais. Falou, cara. E naquela hora que ele esqueceu, como é que ele fez? Ficou assim. Ficou assim, né? Até mais aí, mano. Aê! Sim, agora eu achei. Falou. Um prazer aí, mano. Obrigado. É nóis. Obrigado. Sua mulher tá ali, ó. Ali, ó. Lá do balcão ali. Ali, ó. Pode dar a mão pra ela. Vai apanhar depois. Fala, gente. Ó, não fica de zóia nas mulheres não, hein? Dá uma filha da chuva. Então é isso, galera. Vocês gostaram do vídeo e a participação do Seguinho comigo? Deixem seu like aí que vai ajudar pra caralho. E lembrando que tudo não passou de uma brincadeira. Adorei ter gravado com ele. Adorei a forma que ele levava a deficiência dele com humor e brincadeiras. Ele me deu a maior liberdade pra fazer essas piadas aí que vocês ouviram. E espero que vocês tenham se divertido de verdade, pois eu adorei. Foi um dos dias que eu mais ri na minha vida. Ah, tava esquecendo. O vídeo de desafio andando de bicicleta com ele está no meu primeiro canal. Tá aí na descrição aí. Procura lá que quase deu merda. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.